Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e aí vamos dar continuidade ao nosso quadro direto ao ponto. Falamos de D3, falamos de G4 e hoje vamos lá para P9. Ponto muito, bastante utilizado na acupuntura, ponto de grande interesse para o corpo. E aí por que esse ponto é de tão grande interesse? E aí vamos lá, quais as características desse ponto? Primeira coisa, ponto fonte, ponto Iwan do pulmão. E aí já falei lá no G4 qual a característica de um ponto fonte, ele tem acesso ao T original, acesso ao T primordial. E aí diretamente relacionado ao pulmão, é claro. E aí outra característica, falei da característica dos pontos fonte para as vísceras. Quando eu falei de G4, a característica dos pontos fontes para quando de um órgão, para quando de um zang. E aí gente, todo terceiro ponto chu ou terceiro ponto distal de um canal correspondente a um órgão vai ser correspondente ao ponto fonte. E aí no caso, P9, C7, pericárdio 7, fígado 3, rim 3 e baço 3. E aí então, além de serem ponto fonte, eles também são o ponto chu, ou o terceiro ponto do canal. Lembra? Aquele que está tanto na profundidade quanto na superfície? Aquele que já internaliza um pouco do Ti, já é um pouco mais amplo, tem um pouco mais força de movimento do Ti. Ou melhor, quantidade de Ti, um movimento um pouco mais brando, mas bastante forte, né? E aí, tem essa característica especial do ponto P9, gente, que ele é o ponto de influência dos vasos. Então, por exemplo, um protocolo que me falaram um dia, que eu dei muita risada, foi o tal do triângulo de Buda. Eu fiquei, uai, mas triângulo de Buda, o que tem a ver isso com uma acupuntura, meu Deus do céu? E aí, fui atrás e vi que era uma sequência de pontos, onde se utiliza P9, C7 e pericárdio 6 para realizar um acalmar da mente, um acalmar do chão. E aí, gente, qual a característica de P9 para acalmar a mente, para mexer com o coração? Pois está aí a evidência, porque P9 é o ponto de influência dos vasos. Se ele é ponto de influência dos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos, gente, é tecido do coração. Então, é uma forma de eu associar a força, o Ti do pulmão com o Ti do coração e fazer isso funcionar de uma forma melhor. Olha que interessante, por que que P9 pode me ajudar em condições de sangue, em condições de coração? Porque ele é o ponto de influência dos vasos. Pois bem, muito legal. E onde é que está esse ponto, né? Então, gente, pontinho fácil de achar, ruim de agulhar, mas fácil de achar, né? Vamos lá, então, primeiro, como eu acho o pulso, a tal da artéria radial? Primeiro, vamos lá para o rádio, o osso que leva lá para o dedão, o osso do braço, na mesma lateral do dedão. A gente vai ter o tal do processo estilóide, que é essa ponta desse osso, esse elevado do osso. Ao que eu encontro o ponto mais alto dele, ou ponto proeminente, deslizo em direção à artéria até sentir o pulso. Legal? E aí, vou sentir, né? A característica do bater do pulso no meu dedo. E vou subir em direção ao punho, a linha do punho. Vou radial a ele, então vai estar entre a artéria e um tendão aqui do músculo. Aqui estará a pé 9, gente. Esse ponto dá para estimular ali com o magneto, dá para estimular com a mão, mas o agulhamento dele é bem complicadinho. Tem gente que você tem que manipular um pouco o dedão para abrir o osso, mas não é impossível. Para aqueles que fazem acupuntura, especializem-se nesse ponto, ele é imprescindível. Legal? E aí, quais as características desse ponto, ou quais as funções desse ponto aí, segundo o nosso amigo Sionó? E aí ele diz, né? Que esse ponto tonifica o ti do pulmão, alimenta ou aumenta o ti, nutre o ti, né? Ativa a circulação dos colaterais, fortalece os tendões, limpa pulmão, difunde o ti e regulariza o ti do pulmão e elimina as mucosidades. Então, vamos lá. Primeiro, tonifica o ti do pulmão, claro, né? Ponto fonte do pulmão, vai tonificar o ti do pulmão. E aí, alimentar o ti, por quê, gente? Se ele fortalece o pulmão, o ti é correspondência, é a substância vital correspondente ou relacionada ao pulmão. Então, ele vai melhorar, ele vai nutrir esse ti, certo? Ativar a circulação dos colaterais, porque o pulmão é quem difunde para as extremidades. E aí, se vocês não viram ainda ou não lembram da característica do ti, né? Do ti correto, aquele wei-ti-in-ti, ele é disperso pelo pulmão para as superfícies, dentro dos colaterais, os canais e, por fim, os órgãos. Então, ele ativa a circulação da superfície inicialmente e depois do interior. Portanto, pode fortalecer aí os tendões, os músculos, a pele, tudo, porque ele vai mover o ti para todo o corpo também. Então, aí, falamos de mover o ti lá em G4, agora, mover o ti também com P9, tonificar o ti com P9, também é bastante interessante. E aí, se a gente lembrar que também o ti do pulmão é quem difunde as águas no corpo, lembrar que ele pode auxiliar também em casos de edema, por exemplo. Por isso, pode auxiliar também a eliminar as mucosidades. Se a gente lembra a característica do terceiro ponto chu, ele pode atuar em vento e em umidade. Pode ser interessante para mover esses patógenos de dentro do canal, ou do órgão, ou da víscera. E aí, segundo o direto ao ponto, ele fala também que tonifica o ti e o in do pulmão. Olha a característica interessante que ele dá de mover o ti, o sangue, melhorar os líquidos e o sangue do pulmão. Promover a circulação sanguínea, a gente já falou dessa relação dele com o ti, transformar o fleuma e descer o ti do pulmão. Para problemas de tosse que têm relação com o pulmão, qualquer alteração de ti decorrente do pulmão, esse ponto pode ser de grande interesse. E aí, gente, para todos eles, lembrar dessas relações que vão ter, né? Qual a relação do pulmão que está no alto com o baixo? Ele se relaciona ao baço. Então, tratamentos de baço podem ser beneficiados utilizando o P9, por exemplo. Claro! O tratamento do interno com o externo. Então, o pulmão se associa ao intestino grosso. Então, utilizá-los em concordância, utilizá-los concomitantemente, pode ser interessante. Ele vai beneficiar aspectos do elemento metal. E aí, lembrar toda a fisiologia do pulmão. Quais as características da fisiologia do pulmão. E ele pode aí nos ajudar nessas características também dessa fisiologia. Ou qualquer das variações dessa fisiologia. Então, se a gente lembrar, por exemplo, que casos de secura vão afetar bastante. E ter bastante relação com o pulmão. Casos de secura, P9 pode ser algo bastante interessante. Gente, então isso é só uma aproximação. É uma abertura para a gente ver quais as variedades de possibilidades que a gente tem para utilizar os pontos de acupuntura. Legal? Então, hoje falamos de P9. Semana que vem falaremos de outro ponto. Até lá! Fiquem com Deus!